Com a palavra o deputado Indocêncio Oliveira do Bloco PR, PT do BEM, PRP, PHS, PSL, PRTB e o deputado de Pernambuco, você lê-se de exporar o tempo regimental de até cinco minutos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nos processos, nos protestos de rua que foram exteriorizados em todo o Brasil, entre os assuntos que tiveram mais ênfase, saúde, educação, segurança pública, mas, sobretudo, transporte urbano e mobilidade urbana, que estão interligados um depende do outro. Por isso, senhor Presidente, nós precisamos cada vez mais lutar para que o transporte de massa no Brasil, que é através dos metrôs, que é através dos micro-ônibus, que é através dos ônibus, que é através dos ônibus articulados, que é através do VLT, veículo leve de transporte, possam ser cada vez melhores oferecidos à população. Pois o grande gargalo é o carro que transporta poucas pessoas e é encarado como status. Então, nós precisamos cada vez mais melhorar o transporte urbano, o transporte para que a mobilidade urbana nas cidades sejam também melhoradas. Eu acredito que a cidade do Recife, segundo projeções do DETAM, já tem um milhão de carros, sendo que 600 mil na cidade do Recife. As cidades cresceram e os carros continuam cada vez aumentando mais, fazendo com que uma via de quatro carros sejam dois parados, um de um lado, ficando apenas para dois carros trafegarem. Então, infelizmente, a partir de 2015, os municípios brasileiros vão ser acima de 20 mil habitantes, vão ser responsáveis pela mobilidade urbana pela Lei 12.587 de 2012. Nenhum município tem estrutura para fazer essa mobilidade, esse plano de mobilidade urbana, precisando da assistência dos governos estaduais e federais para que possam fazer esse plano. Então, nós precisamos usar outras maneiras. A presidente Dilma Rousseff, através do PAC Mobilidade, liberou 50 bilhões. O governador de Pernambuco, meu governador, a quem apoio em todos os sentidos. Ele veio aqui, juntamente com Geraldo Júlio, o prefeito do Recife, e falar com Agnaldo Ribeiro, ministro das cidades, e com Miriam Belchior, ministro de Planejamento, para conseguir recursos para... Melhorar a mobilidade urbana na cidade do Recife. Conseguiram, e por esse recurso, estamos gastando 39 mil... 390 milhões de reais na mobilidade norte-sul, leste-oeste. Duas vias de transporte rápido de passageiros. Também, o prefeito vai fazer 140 quilômetros de calçada, desde que 20% das pessoas vão a pé pelas calçadas. Também, nós estamos aproveitando, e também Geraldo Júlio vai fazer 40 quilômetros de veículo para ônibus de trânsito rápido, BRT. Também, nós estamos aproveitando a cidade do Recife, que é plana. Paris já tem muito a tradição de transporte de bicicleta, integrando, muitas vezes, o metrô com o transporte de bicicleta, até onde se pega o metrô. Então, eu acho que isso é muito importante. Na cidade do Recife, nós estamos... Nós estamos utilizando o rio Cabaribe, o meio fluvial. 290 milhões serão utilizados para transporte de passageiros através da via fluvial, que era um sonho de todos os pernambucanos. Com esse sentimento, eu faço um apelo ao governo federal, estadual e municipais que se habilite cada vez mais, que os governos municipais devem se preocupar acima, aqueles acima de 20 mil habitantes, para que possam fazer seus planos de mobilidade urbana e, em 2015, estejam preparados para melhorar a vida das pessoas. O cidadão é o princípio, o meio e o fim de toda atividade pública. Muito obrigado a todos. Um abraço fraterno. Obrigado, deputado Inocencio Oliveira, e parabenizar pelo pronunciamento. Agora, para a comunicação de liderança pelo Bloco PR e outros partidos, concedo a palavra à deputada Lilian Sá. Vossa excelência exporá de até seis minutos. Senhor presidente, deputado Luiz Couto, senhoras e senhores, todos que nos assistem pela TV Câmara e nas galerias. E aí